Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Carondópolis, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius chuvoso aqui com vocês. Exatamente, cara, eu estou aqui com o meu querido Alanius molhadinho, porque nós temos que comentar aí sobre todos os poderes do nosso querido Rey no Mortal Kombat. Sim, rapaz, ele também foi um personagem anunciado aí no Kombat Pack 2, assim como a Milena, e nós já fizemos aí o vídeo com todos os poderes dela que saiu essa semana, mais precisamente ontem, né? E hoje é dia de nós falarmos do nosso querido Ninja Roxo, sim, ele é bastante poderoso, ele tem algumas habilidades bem interessantes aqui, e a gente vai comentar um pouco também sobre o que a gente acha que pode vir no Mortal Kombat 11 com vários do que a gente até viu no trailer que eles liberaram aí pra gente. Mas antes de continuar, vocês já sabem o procedimento aí, desçam relâmpago nesse like aí, taquem a sua bolha d'água aí na inscrição do canal e ativem esse sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma régua do YouTube, se vocês não ativarem o sininho aí, vocês vão ser molhados e enraizados para o nosso querido Rey. Esse enraizados eu tô ligado que não tem o sentido de Heine Nuts não, foi só fazer uma zoeira. Não se esqueçam novamente, cara, de acessar o nosso site que é o MeiaLua.net, a nossa plataforma roxa de lives, a gente tá fazendo live lá direto, mano, inclusive o dojo do Mortal Kombat 11 lá, treinando com os inscritos, tá muito bacana, e também os nossos grupos do Telegram e do Discord, galera. Acessem esses grupos aí, é muito importante, vocês vão ter um contato direto com a gente, vão sempre ficar sabendo com antecedência de vídeos e lives que estão acontecendo aqui no Meia Lua. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, então vamos lá, meu querido Alanius. Começando aqui, cara, como de praxe falando do nosso querido Ninja Roxo, nós sabemos aí que nessa história do Mortal Kombat 9 aí, né, esse reboot que eles fizeram, e eles aproveitaram isso pra poder fazer uma remodelada na história de alguns personagens, né, o Rey foi um que teve a sua história modificada. Porque, antigamente, ele não era conhecido como filho de Argus e tudo mais, agora ele é. E Argus, nós sabemos muito bem que é um dos deuses de Edenia, o que faz nosso querido Rey um semideus. Olha aí, rapaz, só nisso daí a gente já tem mais ou menos uma ideia do tamanho do poder do cara. E é uma coisa que eu não entendo porque que ele apanha tanto o Mortal Kombat X, se ele é metade filho de um deus aí. Ele tá bem subestimado, né, tá muito mal representado, essa é a verdade. Já começa daí, em termos de poder, assim, o Rey ser filho de um deus. E com base em artes marciais que a gente tem trazido aí também de todos os personagens quando a gente menciona sobre os poderes, ele tem uma bastante peculiar, né, Alanius? Exatamente. A pronúncia correta, se eu não me engano, pelo que eu sei de mandarim, ó, se eu não me engano, seria Giraman. A gente fala Giramain, tá? Na verdade, essa arte marcial, a tradução ali seria algo do tipo um box natural, assim. Ao que deu pra perceber, né, eu dei uma olhada ali, eu e o Kai, a gente deu umas olhadas, a gente viu ali alguns movimentos, né, deu pra ver bastante um foco ali em movimentos de soco bem rápidos, mais versáteis até do que o box que a gente conhece. O ponto filosófico ali da arte marcial tem a ver um pouco ali com as questões bem raízes mesmo de religião da China e tudo mais. Eu achei interessante um ponto que é a questão do aspecto mental, né, eles têm a filosofia do zero e um, onde o um é a ação pura e o zero é aquele estado de mente vazia, né, aquela parada, o último samurai, na hora que o Tom Cruise tá batendo em todo mundo ali. É bem legal que eu ouvi, eu achei bem interessante. De acordo com as pesquisas que a gente até tava fazendo aqui, tem um dos textos que nós lemos que diz que esse Zahraman, ele seria basicamente uma ramificação do Kung Fu. Como o Alanius acabou de explicar aí, né, é um box natural, mas ele seria sim uma ramificação do Kung Fu. Então é bastante interessante a gente ter essa informação com relação a essa arte marcial aí pra gente poder entender melhor o nível de habilidade do Reign ali dentro do Mortal Kombat, entendeu? Claro que isso foi uma coisa que a própria Netherrealm colocou pro personagem, então faz parte do que ele é. E, novamente, eu fico sem entender como é que ele apanha tanto Mortal Kombat X, mas tudo bem. E aí, cara, nós partimos para o ponto que interessa aqui, que são os poderes do nosso querido Reign. A gente sabe que o Reign, ele tem uma capacidade enorme de gerar e manipular água. Isso é muito claro pra gente em todos os poderes que ele tem. E o primeiro poder que a gente tem que mencionar aqui, que é bem característico desde o Mortal Kombat Clássico e voltou no Mortal Kombat 9 aí, um pouquinho modificado, né, que é aquela bola de água que ele manda no oponente. No Mortal Kombat Clássico ali, ele causava um dano no oponente, sim, fazia ele meio que subir um pouco assim, né, paralisar e tudo. Dava a oportunidade de você fazer alguma coisa. E no Mortal Kombat 9, é simplesmente uma bolha de água que não causa dano algum, mas você pode mover o oponente da forma que você quiser, próximo de você, pra você continuar seu ataque, seu combo e tudo mais. Vou falar que essa é uma habilidade que eu sempre achei muito estranha, nunca soube usar ela bem dentro do jogo, mas se a gente for levar em consideração um uso de combate real ali, o que o Reign poderia fazer nessa situação, a ideia do Mortal Kombat 9, principalmente, que apreendeu o oponente dentro de uma bolha de água ali, é bem interessante porque ele pode prender o cara ali, segurar o cara ali até o cara morrer asfixiado. É uma habilidade que não é muito explorada dentro do jogo, né, mas que, se a gente for ver uma utilização prática dela, é bem forte até. O Reign, a gente já comentou aqui que ele tem a capacidade de gerar e manipular a água da forma que ele quiser. E um dos ataques que a gente vê, das magias que ele utiliza no Mortal Kombat, são aqueles jatos de água pressurizados que ele utiliza no Mortal Kombat 9, né, que é um jato frontal no oponente, que quando você usa, por exemplo, no final de um combo, ele empurra o oponente pra trás, tirando ele de perto de você e tudo assim. E ele também utiliza esse mesmo jato d'água em um outro ataque, né, que ele vira de ponta cabeça e ele usa esse jato pra ele dar uma porrada de baixo pra cima, com o pé, entendeu? É meio esquisito esse ataque, mas ele utiliza esse jato d'água, por isso que a gente tá comentando aqui. E é um ataque bastante poderoso, né, cara? Inclusive, essa espada que você comentou, tá dentro de uma finalização dele no Mortal Kombat 9, se eu não me engano. Então, cara, vejam só como é que o cara consegue manipular uma água pressurizada a seu favor, pra poder picotar o oponente. Que maravilha! Exatamente, e a gente sabe que se a gente pega um filete de água com alta pressão, a gente consegue cortar materiais absurdamente resistentes, né? Se vocês deram uma pesquisada na internet aí, vocês vão ver algumas coisas bizarras que dá pra cortar aí com um filetinho de água aí pressurizado. Então, se a gente for pensar, né, só nesses dois pontos, a gente tem aí uma letalidade bem grande aí pro Ren, com essas duas habilidades aí que a gente comentou. Mas a coisa melhora, porque ele não consegue manipular a água só dessas duas formas, né, Caio? Sim, exatamente, cara. Assim como o Sub-Zero consegue fazer, tipo, nós vimos no Mortal Kombat 11 ali, a gente até esqueceu de comentar no nosso vídeo de poderes do Sub-Zero, entendeu? Que ele consegue se transformar em gelo ali e tal, meio que fazer uma espécie de teleporte pra poder chegar pra trás. Quando ele ganha um round, ele faz isso. O Ren, ele é a mesma coisa, cara. Ele é capaz de se liquifazer, eu acho que é essa a palavra, né? Onde ele se transforma totalmente em água pra poder fazer um teleporte. Isso ele tem no Mortal Kombat 9. Essa habilidade de se teletransportar ali pra trás do oponente e tudo mais. E quando amplificado, a gente usando uma barra e tudo assim, esse teleporte, ele... A finalização dele é um ataque. Que lembra até um pouco, assim, o que o Sector faz no teleporte dele, entendeu? Que já vem de baixo pra cima batendo no cara. Pode ter certeza que eles vão colocar um teleporte no Ren, até como a gente viu mesmo lá no trailer do Combat Pack 2, entendeu? Quando a Milena dá uma mordida nele, aí ele se transforma em água e vai pra trás dela. Podem esperar isso acontecer no Mortal Kombat 11 com toda a certeza. E é por isso que esse é um dos personagens que eu vou jogar, mano. Tô ansioso pra jogar com ele, viu? E uma coisa que a gente viu a respeito, né? De como ele pode utilizar esse teletransporte. E ali naquele cinemático foi interessante, porque dá pra perceber como é que ele pode usar isso num combate real. O fato dele poder transformar o próprio corpo em água, torna ele um oponente muito difícil de combater, porque você não acerta ele. Exato. Tem muito daquela questão de, às vezes, ele não consegue se liquifazer enquanto ele bate, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Você teria os pontos fracos a explorar, mas se ele não tá atacando, você não vai conseguir acertar, porque ele é capaz de se liquifazer, e aí ele vai parar onde ele quiser e te acerta, né? Exatamente, cara. É uma coisa complicada. Eu acho que se ele enfrentasse o Sub-Zero, ele teria problemas. Quando ele virasse a Aguinho, o Sub-Zero congelava ele. É, exatamente. É a parada do Exterminador lá com o Termio, né? Exatamente. Assim como o Scorpion, né? Fazia a água dele evaporar. É, exatamente. Aí ele chove, de verdade. Exato, cara. Exatamente. Olha que maravilha. Mas ele tá brincando, viu, gente? O Rayn é poderoso. Relaxa, fiquem calmos aí. E não para por ir, Alanis, porque além dessa habilidade de se liquifazer, manipular a água de qualquer forma e tudo assim, ele também conta com raios, meu amigo. No melhor estilo Nightwolf que a gente vê no Mortal Kombat, entendeu? Mas os raios dele, pelo que a gente viu aqui de informação, são bem mais rápidos, né? A chamada desses raios, assim, por parte do Rayn. E possibilitam a ele, no Mortal Kombat 9, por exemplo, fazer combos sem precisar amplificar esses raios. Olha só que maravilha. Então, é uma habilidade extremamente poderosa que ele tem. Um ser humano normal, para poder aguentar um raio, a gente sabe que é meio complicado. Então, não seria qualquer oponente que ele aguentar, bater de frente com o Rayn dessa forma. E por fim, né, Alanis? A gente tem aquele chute giratório dele ali, que nos Mortal Kombat clássicos, a gente vê como uma bicuda que ele dá mesmo. E o cara voa de um lado da tela para o outro lado. Aí, a partir do Mortal Kombat 9, eles transformaram esse ataque num golpe especial, assim como no Mortal Kombat 11 o Shenzung tem também. E quando ele dá esse chute giratório, a gente vê uma água se formando na perna dele, para dar esse aspecto de golpe especial e mostrar para a gente que a força que ele emprega esse golpe é muito maior do que a gente pensa. Exatamente. Eu confesso que esse foi o golpe que me chamou a atenção e que me fez jogar com o Rayn no Mortal Ultimate 3 lá. Era um golpe impressionante, né? Você dá uma bica e o cara cai atrás de você. Naquilo, para mim, mostrava que ele era o personagem mais forte, o ninja mais forte do jogo ali, para mim. O que eu acho interessante é que isso, sim, demonstra uma força muito grande no Rayn. E isso é justificado pelo fato dele ser um semideus de verdade. A força sobre-humana é capaz dele dar essa bica e fazer o cara dar uma volta e cair atrás dele. Podemos esperar muitas coisas com relação ao Rayn aí. A gente acredita que todos esses ataques que a gente mencionou aqui, do Mortal Kombat 9, muitos deles devem ser adaptados para o Mortal Kombat 11, talvez até mesmo modificados. A gente já chegou a ver alguns screenshots dele utilizando as magias aí, entendeu? Uma espécie de raio frontal que ele está utilizando, um raio roxo, um ataque de água que ele também está usando ali. Deve ser uma água pressurizada, como a gente comentou, que ele utiliza no Mortal Kombat 9. O teleporte deve aparecer também. A gente viu no trailer do Kombat Pack 2. Ele dá uma bicuda na Milena também, nesse mesmo trailer, de cima para baixo, assim, que é possível ver a água na perna dele passando, entendeu? Pode ser uma espécie de outro chute que ele vai ter, além desse giratório que a gente mencionou. Então, cara, a gente acredita que muitos desses ataques do Mortal Kombat 9 estarão lá, e obviamente eles vão criar novos ataques para o personagem, assim como eles fizeram com todos os outros, né, Lannis? Exatamente. A única coisa que eu quero, de verdade, que eu vou ficar triste se não tiver, é ele fazendo o combo com o Relâmpago. Eu quero que ele continue combando com o Relâmpago, sabe? Fazer aquele... Caí tem uma porrada de Relâmpago no maluco. Isso eu quero muito, assim. A gente viu aquele screenshot dele mandando o Relâmpago para frente, não gostei muito disso. Eu quero ainda Relâmpago caindo do céu na cabeça do cara ali, jogando o cara para cima devagarzinho para poder bater. É, meu amigo, só nos resta esperar aí mesmo, galera. A gente deve ter um trailer de gameplay, de acordo com o Edboom, ainda no mês de outubro. Vamos esperar, torcer para que sim, e que ele não esteja trolando a gente mais uma vez. E com certeza a gente vai fazer a cobertura desses gameplays dos personagens todos aqui para vocês, inclusive do Rambo, galera. Então agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou a respeito do Rain, sobre a sua arte marcial, sobre ele ser um semideus, sobre os poderes do personagem. Deixem aqui embaixo nos comentários a opinião de cada um aí. Se a gente esqueceu alguma coisinha, complementem aí também. E não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu dois molhados, popinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Fumos!